Oi, gente! Tudo bom com vocês, meus amores? Eu espero muito que sim. Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje eu resolvi trocar o meu cofrinho, né? Eu mostrei o cofrinho pra vocês, mas não fui muito com a cara desse cofre, não. Então, eu resolvi pegar outra garrafa, conversar um pouquinho pra você, conversar com você que quer guardar dinheiro. Era desse jeito, gente. Vamos que vamos, né? Vai dar certo. Pra você que quer conseguir guardar dinheiro, tá bom? Eu vou conversar um pouquinho com vocês e aí vou mostrar meu cofrinho, vou trocar de cofre, vou mostrar pra vocês como é que tá. Se você gostar desse vídeo, não esqueça, gente, de compartilhar ele pra outras pessoas aí que ainda não começaram a dar o primeiro passo de guardar aquele dinheirinho, achando que não é capaz de começar com 50 centavos. É assim, gente. Bora guardar dinheiro. Começar com 50 centavos, que lá na frente você vai ter, ó, um montão guardado. Então, compartilhe pra me ajudar. Se inscreva aqui no canal. Não esqueça de deixar aquele like e assim o YouTube vai entender que você tá gostando do meu conteúdo. Gente, outra coisa. Tem dois livros que eu vou indicar aqui pra você e quer mudar totalmente sua vida financeira. É só vir aqui na descrição do vídeo, clicar que já tá lá. Um dos dois vai ajudar muito a sua vida aí do outro lado. Tenho certeza disso. Então, vambora pro vídeo. Como eu falei pra vocês, né, hoje eu vou trocar de cofrinho, porque eu não fui muito com a cara desse cofrinho aqui não, ó. Tá vendo? Vocês sabem que eu tô com esse cofrinho pequenininho aqui juntando, ó. Já mostrei da outra vez pra vocês. E aqui eu sou a pessoa que guarda tudo quanto é garrafinha. Garrafinha. Garrafa de refrigerante. Coloca a garrafa aqui pra sala. Pote de manteiga, pote de sorvete. Eu vou lavando e vou guardando, porque eu gosto de fazer cofrinho caseiro, né. E aí, como eu tô com essa outra garrafa, que é igual aquele outro cofre que eu abri, eu resolvi botar nessa. Eu acho ele maior. Olha aqui. Parece que o dinheiro tá ficando apertadinho. Eu não sei. Tá me incomodando. Então, eu vou passar esse dinheiro pra esse aqui. Eu não cheguei nem a colar aqui, ó. Porque eu acho que eu não fui com a cara desse cofre, realmente. Eu não fui com a cara desse cofre, não. Então, esse aqui eu vou colar. Eu vou ajeitar tudinho bonitinho. E assim a gente vai conversando aí. Você que quer guardar dinheiro. Lúbia, como é que tu faz pra guardar dinheiro? Bora bater um papo? Bora bater um papo, porque eu tenho certeza que essa dica que eu vou passar pra vocês é muito legal. Eu aqui endireitando o meu cofrinho, tá bom? Gente, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Uma coisa aqui pra vocês. Sobre a minha vida. Deixa eu ver essa faca pra me cortar um negocinho. Porque eu não quero a entrada aqui hoje. Eu quero a entrada que seja bem aqui pra colocar o dinheiro. Gente, deixa eu contar uma história da minha vida pra vocês. Vocês sabem que eu sempre fui de guardar dinheiro, né? Sempre fui de guardar modinha, guardar papel, guardar de um real. Sempre eu tive esse hábito de tirar um pouco pra guardar. Até mesmo que era pra me comprar algumas coisas que eu queria lá na frente, né? Já serve toda a minha história. Pra quem me acompanha sabe a minha história aqui. Então, eu nunca fui de ter conta em banco. Eu não sabia nem como fazer uma conta em banco. Eu achava assim que eu nem era capaz de ter uma conta em banco, né? E aí teve uma vez que eu fiquei pensando. Eu falei... Nossa, eu junto o dinheiro no cofrinho. Aí quando eu junto tal valor, eu vou lá e compro o que eu quero. Eu gasto, faço tal coisa. Gente, isso era antes, tá bom? Porque eu desde novinha sempre tive esse hábito de vir guardando dinheiro. De ir fazendo venda pra ter o dinheiro, entendeu? E aí, depois de casada. Quando eu morava na outra casa já. Eu tempinho. Eu falei assim... Nossa, eu queria guardar um bom dinheiro. Porque, gente... Eu já cheguei até mil, né? Mas eu queria mais de mil, entendeu? Eu queria mais de mil reais. Eu falei... Será que eu dou conta de guardar mais de mil reais assim? Eu falei... Nossa, pra isso eu acho que eu tinha que abrir uma conta. E aí... Eu nunca, gente... Fui em banco saber como é que abriu uma conta. Falei... Será que eu posso... Era banco daqui da minha cidade, tá, gente? Falei... Será que eu posso abrir? E aí, como quem não quer nada... Eu conversava com um... Conversava com o outro... Perguntava o que era preciso pra abrir uma conta. Como é que fazia isso? Tá. Até que eu cheguei e disse... Não, eu vou lá. Vou lá tentar abrir essa conta. Legal. Fui com meus documentos, né? Aí o rapaz citou comigo lá... Me explicou tudinho. Dei meus documentos. E eu perguntei tudo o que eu tinha que perguntar, né? As dúvidas que eu tinha. Só que eu acho que eu fiz... Poupança, né, gente? Eu acho que era poupança. Como vocês sabem, eu não entendo de nada. Poupança. Gente, o que eu vim passar pra vocês... Que aí eu comecei a guardar o dinheiro nessa conta, tá? Eu não coloquei no cofrinho. O que que eu fazia, gente? Tudo que eu pegava, eu colocava nessa conta. Eu ia lá colocando nessa conta. Lubi, mas... Como assim, gente? Eu achava muito engraçado. Se eu pegava 20 reais, eu ia no sol de uma hora da tarde, gente. Não era tão longe da minha casa, mas também não era tão perto. Tinha que dar uma boa pernadinha pra chegar nesse banco. Então, uma hora, meio dia, na hora do sol quente, eu pegava meus 20 reais e ia embora pra lá pro banco. Pegar a ficha pra guardar meus 20 reais ali naquela conta que eu queria, né? Toda vez eu fazia isso, gente. Sem contar nada pra ninguém. Ninguém sabia que eu tinha continha lá. Não resolvi não falar nada pra ninguém. Fui sozinha. Fiz sozinha. Ia pegando dinheirinho e ia colocando lá 20, 30 reais. Gente, o mais engraçado é que de manhã não tinha como eu ir. Eu gostava de ir assim no sol quente mesmo. Pra dar valor a cada centavo que eu tava colocando ali dentro. Cada dinheirinho que eu levava lá. Era no sol. Era esperando na fila. É senha. Ou então, gente, quando meu esposo saía pra trabalhar, eu corria pro banco. O banco, ele abre 10 horas, né? Eu saía de lá 8h30 de casa e esperava. Até o banco abrir na fila lá. Ficava. Ficava mesmo. Eu tava com aquele propósito de guardar o dinheiro. Eu tava com aquela vontade de guardar o dinheiro. Então, tudo que passava pra minha mão, eu ia lá. Não interessava o horário. Não interessava se era pé. Mas também não contei nada pra ninguém. Aí, gente, quando foi, eu consegui, nessa arrumação de tá indo, toda vez levar, levar, levar. Eu consegui, graças a Deus, bater 3 mil reais ou 3 mil e 500 reais. Eu falei, nem acreditava. Falei, Jesus, eu consegui ter 3 mil e 500 reais. Na minha conta. Só indo no sol quente. Gente, eu não contei nada pra minha irmã. A minha irmã pegou e falou assim pra mim. Minha irmã, eu morava pra cima. Menina, o que que tu faz você indo no sol quente? Nada. Nadinha. Falava, pra nada. Eu resolvi coisa. Eu falava, eu resolvi coisa. Porque eu fazia venda, sabe, gente? Vou resolver algumas coisas aí. E eu ia, gente, ó. Sem ninguém saber. Foi que até que eu resolvi contar pro meu esposo aí que eu tinha essa grana na conta. E resolvi fazer algumas coisas na minha casa. Acabei com o dinheiro de novo, né, gente? Porque eu sou desse tipo. Eu juntei o valor desejado ali que eu queria. Eu disse, nossa, gente, eu fiquei passada assim. Eu falei, eu consegui um valor que eu nunca imaginei que eu ia ter na minha vida. 3.500 reais, guardando 20 reais, guardando 30 reais, guardando 10 reais, né, gente? Juntando ali e levando pra depositar ali naquela conta. Aí você vai dizer, mas como tu conseguia esse dinheiro, gente? Fazia a venda. Eu vendia chope na minha casa, na porta da minha casa. Eu vendia bombons. Eu vendia geladinho, chup-chup, que eu não sei como é que você chama aí, que é compridinho. Eu fazia um monte de coisa na porta da minha casa pra poder conseguir juntar esse dinheiro. E desse jeito eu ia conseguindo colocar lá o valor que eu queria. E no final de tudo eu consegui. Então eu tô passando isso pra vocês porque a gente é capaz, sim, de conseguir guardar dinheiro, gente. Tá? Basta a gente querer ali ter força de vontade e dizer assim, não, vou guardar esses 10 reais ali. Não, vou guardar esses 20 reais ali. E ficar com a boquinha calada. Não falar nada pra ninguém, não. Gente, deixa eu ir vendo aqui, ó. E não falar nada pra ninguém, porque a gente, sim, consegue guardar aquilo que a gente quer. Olha, gente, pra quem não sabe, eu passo, ó, super bonde, ó, tá? Cola aqui, ó. Pra ficar... Eu prefiro colar, gente. Prefiro colar, que é a melhor coisa que tem. Que aí você não mexe, fica ali. Sabe que não tem como pegar. Então, gente, voltando ao assunto. Eu sempre fui determinada naquilo que eu quero, né? Mas eu nunca passei desses valores assim. Agora eu tô com determinação de além, né? De um valor mais alto e não mexer. Então, eu tô aqui, ó. Me dedicando o máximo pra bater ali a minha meta que eu quero. Conseguir aí. E eu vou conseguir, gente. Vou, olha, vou além. Tá? Eu vou além. Então, eu vim contar essa história aqui pra vocês. Porque dá sim, gente. Dá pra gente conseguir juntar o dinheiro mesmo sem trabalho. Porque, olha, já falei pra vocês. Eu não trabalho, tá? Vou fazer um furinho bem aqui, ó, gente. Eu não trabalho. E, olha, eu faço do meu melhor. Eu dou meu esforço. Faço tudo pra conseguir guardar o meu dinheiro. Como eu falei, eu adoro fazer o cofrinho. Eu amo fazer esses cofrinhos assim, ó. Porque você não vai nem sentindo quando tá guardando o dinheiro. Aí eu disse assim. Eu fiquei pensando. Eu falei, eu vou trocar de cofrinho. E aí eu vou gravar com eles. Eu vou conversar com eles. Contando a minha história, né? Porque tem gente nova aqui. Tem gente nova aqui que tá querendo guardar dinheiro, né? E, às vezes, ai, tá difícil. Tá complicado de guardar. Olha, só fica complicado. Quando a gente mete na nossa cabeça que tá complicado. Então, mude esse pensamento aí. E dê o primeiro passo aí. Seja qualquer valor que você pegar na sua mão. Seja qualquer valorzinho que você pegar. Quando você iniciar, você vai ver que não tem outra coisa melhor na vida do que guardar o seu dinheiro. Tô falando pra vocês, gente. Tô dizendo pra vocês. Olha, eu fiz um furinho bem aqui, ó. Tá? Ainda tá coisa, gente. Tá? Já tem que esperar aqui, ó. Então, gente. Dê o primeiro passo. Faça isso que eu tô falando pra vocês. Que dá muito. Dá muito certo. Tô dizendo pra vocês. Deixa eu ver se entra um real aqui, ó. Eu espero não parar de fazer cofrinho, sabe? Não parar de fazer cofrinho. Continuar aqui desse jeito. Praticando. Porque guardar eu já guardo, né? Vocês sabem que eu faço... Eu me pago no final do mês. Graças a Deus. Todo mês eu tiro um valor pra me pagar e fora tudo que passa na minha mão, eu faço cofrinho. Porque a gente tem que usar de inteligência, gente. Olha só. Deixa eu ver aqui. Até secar. Ok, meu filho? A gente tem que ser esperto na nossa vida. Por mais que sobre um real na nossa mão, e a gente faça um cofrinho e vá colocando, a gente tem que entender que final do mês, a gente tem que criar aquela ilusão que a gente tá se devendo. Nossa, eu tô devendo pra mim ali, ó. Trinta reais todo mês. Não, eu tô me devendo cinquenta. Depende das suas condições aí. O importante é você começar. Crie essa dívida na sua cabeça. Ou anote no papel, olha, tô me devendo. Então, é não, esse dinheiro... A sua mente vai entender realmente que você tá se devendo. E aí você vai ter aquela responsabilidade de todo mês se pagar. Vai querer pagar, vai querer pagar e vai querer se pagar todo mês. E quanto mais você vai colocando ali, mais você vai querendo. Quanto mais você vai guardando aqui, mais você vai querendo. Gente, isso cria um hábito na nossa vida que você não tem noção. Isso é maravilhoso. Isso, assim, é uma educação que a gente cria com a gente mesmo. A gente não aprende a comer direito. A gente não aprende a ter modos. Então, a gente pode aprender a ter modos financeiros. É aquela coisa de querer guardar. De comprar aquilo só que a gente precisa. Muda, muda totalmente, gente. Muda, olha. Muda, 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 muda muito, gente. Muda demais. Olha só. Agora eu vou ficar feliz com esse copo novo. Eu não sei por que eu achei esse tão pequenininho. Tão apertadinho. Eu não sei. Agora aqui, ó. Agora sim, Elô. Agora sim, um cofre novo. Olha. Vou mostrar uma coisa pra vocês. Você aí do outro lado guarda isso aqui? Olha aqui. Cinco centavos, ó. Dez centavos, gente. Não me interessa não. Vai pro cofre. Porque quando eu abrir, vai pra poupança, né? O que vim aqui tá sendo abençoado pra guardar, né, gente? Então, eu vim passar essa minha experiência pra vocês. Eu sempre fui de querer guardar o dinheiro. Não importava o horário que eu ia ali, não só o quente ali. Não importava o importante. Que eu, graças a Deus, que eu, graças a Deus, tava conseguindo juntar aquele valor que eu queria ali. Esse foi o meu primeiro 3 mil reais que eu consegui guardar. Foi nessa primeira conta que eu criei aí. E aí, eu peguei e falei assim, nossa, mãe. Que felicidade eu consegui bater a meta de 3.500 reais. E aí, eu sou uma pessoa. Deixa eu contar pra vocês. Que quando eu junto, eu posso fazer até o que eu quero fazer ali, né? Que foi no caso, foi reformar um pouquinho a minha casa, onde eu morava. Aí, depois eu fiquei pensando. Eu via muita gente indo na lotérica, né? Foi que eu comecei a procurar saber da lotérica. Eu falei, poxa, lá no banco tá tão ruim pra mim. Eu fico numa filona. Eu fico no sol, né? Indo no sol. E lotérica não. Qualquer lotérica, você podia ali tá chegando a qualquer hora, né? Ali que era... Aí, me contaram que na lotérica, a gente podia abrir uma conta até certo valor. Eu falei... E que tinha que pagar 30 reais. Eu falei, eu vou já atrás. Vou mudar pra cá. Vou mudar pra caixa, eu falei. Vou mudar pra caixa econômica, que é a lotérica, né, gente? Chegando lá, eu fiz tudinho a conta. Segurei os 30 reais de novo. Eu disse, eu vou mudar pra cá, porque fica mais fácil. Qualquer lotérica que eu for, dá pra ir. Tem lotérica que tá vazia, às vezes. Não, eu ia ficar esperando. Criei outra conta numa lotérica, gente. Abri uma conta na lotérica. Eu falei, vou abrir. E aí, eu perguntei lá quanto eu poderia guardar, né? Quanto eu podia começar a depositar, tal, tal, tal. O rapaz falou assim, ó, pode colocar 10, pode colocar 15, pode colocar 20, depende de quanto você quer colocar aí, quanto você quer guardar. Eu falei, opa, é comigo mesmo. E aí, gente, eu comecei a ir pra lotérica fazer também, poupança lá. E comecei a guardar de novo. E comecei a guardar de novo, entendeu? Então, isso eu tô levando pra minha vida. Todo tempo eu tô ali guardando, tô economizando, né? Tô juntando. E assim, eu tô conseguindo guardar. Então, eu vim fazer esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês que pra você também dá. Dá certo, gente. Procura a melhor forma aí pra você guardar esse dinheiro. Procura o melhor jeito. Melhor maneira aí que dê pra você começar. Se já começou, continue. Continue, porque eu tenho certeza que nessa vida, todo mundo tem um objetivo, né? Cada um, cada pessoa tem um jeito aí. Seja dinheiro pra qualquer coisa for. Que seja pra comprar alguma coisa, que seja pra uma viagem, que seja pra uma reserva financeira, né? Que falam. Então, pra sair das dívidas, pra melhorar a situação. Seja ele pra qual for. Mas comece, viu? Comece, dê o primeiro passo que dá muito, muito certo. Olha, gente, agora eu tô feliz. Tô com o meu cofre novo. Tô apresentando ele aqui pra vocês, ó. Tá vendo? Amei. Amei. De verdade, eu amei meu cofre novo, ó. Pronto. Ó. Esse aqui eu não tava gostando muito, não. Não sei porquê. Agora eu tô feliz com o cofre novo. Então é isso, gente. Eu vim compartilhar mais um vídeo aqui com vocês. Compartilhar o meu novo cofre. Tô apresentando o meu amigo pra vocês. Vou ver se eu encho ele aqui. Pra ver se eu trago ele cheio pra vocês. Pra gente abrir. E ver quanto eu consegui. Dessa vez nesse cofre. Tá? Se você gostou do vídeo, dê seu like. Compartilhe bastante. Se inscreva aqui no canal. Vem fazer parte da minha vida. Porque eu amo estar aqui com vocês. E é isso. Vamos mudar nossa vida financeira. E até o próximo vídeo. Tchau.